Nós tivemos quatro ocorrências relevantes no final de semana. Tivemos uma recuperação de veículo, trabalhando 104 veículos recuperados. A companheira imprensa nos informou de um veículo abandonado no bairro Flora Rica à noite. Fizemos a diligência, não conseguimos localizar no período da noite, mas pela manhã outra guarnição foi e conseguiu localizar o veículo. Uma Titã de placa NHR 6445. Então, esse veículo foi roubado no dia 26 de junho e foi recuperado no sábado agora. Então, graças à informação, essa tabela, esses dados de 104 veículos recuperados, se dá por fiscalização do trânsito, pelas blitz de trânsito que nós estamos realizando, por ocorrências policiais em que as viaturas de Rádio Patrulha, Maria da Penha, Esquadrão Águia e Força Tática fazem as suas ocorrências buscando catalogar os veículos roubados, bem como a denúncia da sociedade e agora a imprensa como um todo nos ajudando. Então, nós estamos no patamar de 104 veículos recuperados. Nós tivemos duas prisões por porte ilegal de arma e caça ilegal. Um denunciante ligou para 190 no final de semana à noite. Fizemos a catalogação das informações do terreno. Foi informado que de duas a quatro pessoas entraram numa propriedade à noite, que provavelmente por volta das 5 horas da manhã os caçadores viriam para a cidade, no caso, o povoado da aldeia, de posse dessa informação. Planejamos com a Força Tática uma diligência. Quando foi 5 horas da manhã, a Força Tática estava no local. Quando deu 5h45, os caçadores vieram. De pronto, foi observado arma de fogo, foi dado voo de prisão por porte ilegal de arma, bem como também caça ilegal. Foi apreendido uma espigarda bate-buxa, uma calibre 36 com 6 cartuchos intactos. Após dado voo de prisão, foi encaminhado para a Polícia Judiciária para as providências necessárias. Nós tivemos um acidente de trânsito no bairro Primavera, em que um Fiat Strada colidiu com uma motocicleta. Nessa colisão, o piloto da motocicleta sentiu várias dores nas costas. O SAMU chegou primeiro no local, prestou o socorro, sendo que o condutor do Fiat Strada abandonou o veículo e empreendeu fuga, não prestando socorro. Foi passado os dados para a guarnição, a guarnição identificou e localizou o condutor. Ele estava com fortes sintomas de embriaguez alcoólica. Após essa constatação, foi encaminhado para a base da Polícia Rodoviária Federal. Lá foi realizado o etilômetro e foi constatado que ele estava com fortes indícios de embriaguez. Foi dado voo de prisão para o embriaguez ao volante e essa pessoa foi encaminhada para a Polícia Civil.